Olá, eu sou o que? E eu sou a Laura. E essa semana voltam as lives. Se brincar, teve live viva a gente assistindo Spy X Family, mano. Será? Poxa, já tô avisando aí. É porque, cara, a gente ficou doentasso, velho. E desanimado, e morou com o show. Nossa senhora. Mas eu fiz uma live domingo que colou aí, eu joguei a DLC de Cuphead. Tá até aqui, ó, no YouTube, se vocês quiserem assistir. Joguei em duas horinhas, mano, a DLC de Cuphead, achei legal, cara. O boss secreto também. Mas agora voltando aqui pro vídeo, né, eu acho que eu vou começar a falar no início dos vídeos como se eu estivesse falando no Stories, assim. Ah, vocês pulam tudo mesmo? Eu posso xingar de mula. Alan e Felps estão dentro de um jogo. Dentro de um jogo. Que jogo? E qual canal? Meu mulher, meu homem. É genético. Não, tá bom. Saudades, velho. Nunca mais entrei lá pra ver eles. Eu não entendi. Aleluia, porra. Gente, o Kalanga é o cara do Soubedo. Mano, quando o Alan fez o bagulho do Tijolinho, todo mundo sabia que era o Alan. Por que que ninguém me chama de cara do Soubedo? E a piada do Alan já existia. A minha é inédita, tá? A piada do Tijolinho já existia. É aquela piada que só você acha engraçada. Que eu não sei, tô por fora. Alguém me explica. Por favor, mais alguém. Você, você, você vai. Ô Dereck, ô Dereck, ô Dereck. O Moreno foi campeão nacional de... Eu tô correndo pra trás, cara. Ai, velho. Ah, mentira. Ô, que é isso? Mentira, eu não entendi. É, eu vi, tava conversando. Não entendi. Não, eu vi, mas não compreendi, cara. Mas deve ser engraçado. Ele riu? Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu filho. Ai, ai, ai. E o susto que ele deu a boca. O susto que ele deu a boca. A gente tem agora até uma tela pra mostrar um pouco como é que a vagina... A vacina, desculpe, age em relação ao vírus da Zika. Boa tarde pra você. Boa tarde a todo mundo que acompanha o dia. A gente tá falando sobre vacinação. E é a vacinação que tá garantindo um anal... Um... Mentira! Mas... Ah... O que que ele tava pensando? É outro dia. É outro dia? Não é possível. Manu, onde esse cara tá vivendo, velho? O que que ele tá assistindo? O que que ele tá assistindo? O que ele tá assistindo? Eu não posso ir no capítulo sem taraú nenhum. Olha a arma de neurocrológica. É o cara, menino! Como é que eu vou fazer aqui pra essa galera? Como é que funciona? Tô ligado? Tô pegando um quarto no carcinho. Eu vou finalizar o contrato, mandar pra ti se quiser dar uma lida. Ana Paula, é a mulher que trabalha aqui, Oxi. Assim que você leia... Ah, eu vou efetuar o pedaço aqui. Tá. Ô, menina, olha o crepe. Meu Jesus Cristo. Olha a Paula, eu tô alugando o quarto do carcino. Não tem mais crepe, só porque eu tenho dois produtos não. Aí deu o contrato. Tipo, vem a mesma coisa. Vai nos documentos. O cara que é mac... É o quê? Né? No início, parecia que tava no final, foi uma coisa que tava no começo, eu não entendi que foi nada. Eu tava te falando. Não. Não é porque tá dando tudo errado agora que vai dar pra sempre. Logo, logo, você vai encontrar uma outra pessoa aí, uma e-girl, que vai gostar de tomar muito Monster, vai fazer você pagar lanche pra ela, vai te iludir, vai chamar você pra jogar LOL, porque ela tá a iludir, comprar uma lingerie pra ela usar com outra pessoa e você, gadão, vai achar que você tem que pagar. Você vai fazer isso tudo pra ela, no final, ela vai ficar contra o cara e você vai ficar jogando seu LOL sozinho. E você tem jeito de experiência própria, hein, brother? Não tem problema. Não tem problema. Isso acontece. Não, não. Acontece. Aí. Eu nunca passei com nada disso, né? Váqui. 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 Aqui eu vou deixar. Aqui eu tô pela fé. 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 Ainda tem muito pra tirar. Alguém vai bater em mim. Se bater, eu vou ficar pior... Você quer muito que ia ficar na nossa Trame Laura, né, velho? Você quer muito que ia ficar na nossa Trame Laura. Aqui aí, pô. Tô. Te isolaram aí, velho? Caralho, velho. Se inscreve pra esse canal fazer 10 milhões e na falta de 10 milhões tá só Laura. Caraca, velho. Se inscreve. Pô, mais que eu e Laura, eu podia ser. Só Laura. Tietícia. Tietícia. Vamos lá. Não, quero 10 milhões. Laura. Vai, Letícia. Vai. Vai, Letícia. Vai, Letícia. E agora? Vai, Letícia. Vai, Letícia. Ela foi pelo outro lado, ela foi pelo outro lado, ela foi inteligente, ela foi inteligente, ela vai passar Letícia, vai Letícia, é agora, e ela não pula, Letícia, e ela não pula, não, Letícia, na moral, eu senti a dor por você, eu senti a dor por você, eu senti a dor pela Letícia, já vasculhou aquele outro cara lá, já, já viu, já pegou aquele tele na mesa, cadê, por ali, perto do, perto do, perto do, do cara que morreu ali do lado, viado. Ah, não, vai, meteu essa minha, agora você vai me curar, que eu vou gastar meu dano. Ei, curativo fraco. Peléia, é isso. O pulinho, mano, o pulinho. É outro pulo, né, que eu tô me assustando. Caralho, cagado da porra. Não é? Que isso, é uma carta secreta, cara. Achei uma carta secreta, mano. Cagada. Na moral, vambora, poxa, guardar os itens, né. Poxa, empolgou. Não é? Guarda isso, guarda isso. Manda do teste dos bits, um de boa, só pra ver a cara dele. É, mas é que eu tava clicando nela também. Mas tá certo o Bluetooth. Alguém manda bits e sai da caixinha? Eu gostei disso. Que legal! Pô, velho, precisava ser esse. Muito legal. Pô, que raiva, meu. Eu queria ver o namoro aí, pô. Para de travar, ô, caceta. Lininha, revocas. Nossa, que horror! Assisti, assim. Pra que lado nós vamos? Vai pra lugar nenhum, velho. Por que não escolhe? Meu Deus do céu. Para de me olhar, ô! Valeu, Julinha. Obrigado, eu sou eu. Manda um salve pra minha irmãzinha Júlia aqui. Tava enchendo o saco, mostrou a live tua e virou fã já. Ela não sossega. Julinha! Menina maravilhosa! Um salve pra Julinha! Beijo no seu coração, Julinha! Você é linda, maravilhosa e todos sabem. Valeu, Juju! Beijo no seu coração. Que salve! Que salve! Que salve perfeito, velho. Que isso, Tineiro. Dando aulas aí, velho. Deu aulas. Não é? O filho de canto exaltado, Rafael. É porque o Juju é o terço, velho. Você tá exaltado. Kane West no mesmo dia do filho. Mano, eu vou depois. Eu vou depois. Deve passar das 11. Deve passar das 11. Eu vou depois. Não vou cancelar o RPG. Não vou cancelar. Tá bom, eu vou falar. Eu vou falar. Eu tava só fingindo. Eu sei que vai até depois das 11. Porque o Cano West vai participar do RPG no sábado. E a gente vai junto pro show. Da Avenida Paulista. Que isso? Ele é o cara de chapéu. Tem que esperar ou pode? Ela ficou feliz? Ai, a Júlia. Ai, a Júlia. Ai, a Júlia tá feliz. Que a Júlia tá feliz. Deu um grito. Ai, a Júlia tá feliz. Guardei o Zit. Eu meti um salve também, que eu acho que é importante pra gente. Um progresso muito bom. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ele é o Zé Lenzouca do Brasil. Que? Oh, meu Deus, que cagada. Eu tava bem embaixo do negócio. Por isso que eu não tinha me visto. Eu não tinha achado o quadro. Tá gostoso também? O quadro mais bonito deste hotel. Nossa senhora, que homem bonito. Caralho. Você viu? O cara tava do lado da resolução do mundo. Por quê? Que massa. Ai, gente, né, mano? Cara, o jogo é mó... Oh, sem brincadeira. Não é porque tem eu no jogo, mas isso aí, obviamente, já dá uma nota 10 só por causa disso, né? Só com essa foto aqui já se torna Game of the Year. Bom pra caralho, né, mano? Ah, eu tô curioso. Vou jogar esse jogo agora, né? Que jogo é esse? Hotel. A gente consegue resolver ele ali, mano. Agora vai ver o fel. O tijolo segurando a foto. O tijolo segurando a foto. O tijolo segurando a foto. Ah, não, velho. Inacreditável. Briga aí, vai. Acha ruim. Inacreditável. Tá ventando, cara. Tá ventando. Inacreditável, bro. Biblioteca. Ah, eu vou jogar esse jogo. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? Quem que é esse arrombado? Quem que é esse? Meia pau. Que filho da puta. Quem que é esse? Tô bem, tô bem. É que eu tô mentindo. Não é? É que eu saio assim no encontro, assim. Olha. Fico mais... Parece que tá tudo muito... Entendeu? Miau. Miau. Não nada de ler eu pulando. Então, na outra. Miau. Ah, eu já entendi qual que é a parada. Quer me deitar. Porta sobre porta. Mas o que acontece? Aí quando eu virar a porta, o bicho aparece. Ah, rapaz. Não, não. Não, não, não. Eu sabia que eu não sabia, cara. Porque... Para subir... Porque para descer, eu tô dançando puta. Uau. Não acredito, não. Tronou. Tronou. Tirei para voltar aqui embaixo. Ai, tu pula o pesado. Time. É sério que o SMzinho tá aqui, velho? É sério que... Olá. Olha ele lá. É tu. Marrena, como é que você permite umas coisas dessas, Marrena? Mais um susto? Não é aqui. Marrena, não assustou não, velho, esse jogo? Ó o mouse. Você vê que ele assusta é alto. O mouse vai fora. Não, mentira, não é não. Caraca, esse jogo era da hora, né, velho? Você viu a skin nova do... Mentira, mentira. Do escudão? Meia hora. Eu jogo pra ganhar. Você viu? Eu jogo pra ganhar. Ai, perdi a vontade. Não vi, mano. Aconteceu. É o padrão dele. Perdeu a vontade. Tá bom. Este foi a Lanzoca e Felps num jogo. Caraca, que honra, hein? No hotel, boa coisa. Deixa o nome do jogo aí embaixo, se você sabe. Quem sabe a gente não jogue em live. Laura tá precisando jogar Outlast em live também, que eu tô botando o filho. E até a próxima. Que ela quer me transformar numa game, né? E até a próxima.